Muito bom dia, para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos ter a oportunidade de agradecer ao nosso Pai pelo privilégio de estar aqui e de poder começar um novo dia junto da nossa família e de quem nós amamos. A cada dia, Deus nos dá uma nova chance de abrir o nosso coração a Ele e de agradecer pelas infinitas bênçãos que Ele derrama em nossas vidas. Porque se estamos aqui, é por permissão de Deus. E se estamos de pé, é porque o Senhor quis assim. E Ele quer que esse dia seja um dia muito especial, um dia único, um presente do Pai para nós. Então, olhe para o céu, amado, e levante as suas mãos e agradeça a Deus pela graça de estar aqui. O Senhor, a cada dia, nos fortalece para seguirmos adiante e vencermos todos os nossos obstáculos através do poder do Teu Filho Jesus que agem em nós. Então, já deixe o seu nome junto com o seu pedido de oração. Curta e compartilhe este vídeo para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Pai amado, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Repita novamente, usando toda a sua fé. Pai amado, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te agradecer por mais esse dia de vida. Entregamos a Ti, meu Deus, tudo o que somos e tudo o que temos. Toma, Senhor, o controle das nossas decisões e dos caminhos que devemos seguir. Ensina-nos, meu Deus, por onde devemos andar. Mostra-nos, meu Pai, como podemos seguir os Teus passos. Permita-nos, Senhor, ouvir a Tua voz e contemplar a Tua face. Capacita-nos, Pai querido, para entender os Teus sinais. Amado, Senhor, o nosso entendimento para as Tuas leis. Revela os nossos dons e as nossas habilidades para o trabalho. Restaura os nossos sonhos, Senhor. Restitui tudo o que nos foi tirado. Renova as nossas esperanças e reconstrói a nossa vida. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos planos, os nossos desejos e as nossas aspirações em Tuas mãos. E Te pedimos que nos ajude a conquistá-los segundo a Tua vontade. Permita-nos, meu Deus, vencer todos os obstáculos que aparecerem à nossa frente. Ajuda-nos, Senhor, a percorrer o caminho, apesar de todos os espinhos e pedras. Mostra-nos, Pai, o que devemos aceitar e tudo aquilo que precisamos negar e se afastar. Tira, Senhor, tudo o que não provém de Ti. Ajuda-nos, Pai querido, a enfrentar todas as lutas e provações do nosso dia. Recupera tudo aquilo que o inimigo levou de nós. Afasta a inveja, a raiva e todo o mal disfarçado de bom. Abençoa nossa família. Ilumina cada pessoa da nossa casa. E traga a Tua paz e a Tua tranquilidade. Restaura os relacionamentos em crise. Reconstrói os casamentos desfeitos. Renova o amor e a compreensão. Aprofunda os laços familiares. Preenche de harmonia e de respeito o nosso lar. Derrama a Tua abundância e a Tua prosperidade entre nós. Abençoe o nosso trabalho, a nossa profissão, as nossas finanças. Multiplica a nossa provisão e traga a Tua fartura para a nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao Teu poder. E Te clamamos que tomem Tuas mãos a direção e o controle das nossas vidas. Pai querido, a Tua palavra nos diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as Suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que faça Tua boa obra em nossas vidas. Para que todas as pessoas reconheçam nela a Tua luz e que assim Te glorifiquem. Ajuda-nos, meu Deus, a nos libertar do egoísmo e de todo o pecado que nos afasta de Ti. Permita-nos, Senhor, Te conhecer melhor para sermos transformados pela Tua verdade. Mostra-nos, meu Deus, como podemos sentir melhor a Tua presença em nossas vidas. Somos dependentes da Tua graça e precisamos da Tua unção e do Teu amor. Realiza a Tua boa obra em nós, Senhor, e nos mostra o Teu poder em nossas vidas. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos e afasta toda a forma maligna que tem estar contra nós. Solta todas as amarras que nos prendem. Corta todo o laço de morte. Quebra todas as correntes do mal. Elimina todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Afasta as setas de inveja e joga por terra toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Inipotente, descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que estenda a tua mão sobre toda pessoa que se encontra em desespero. Por uma doença, pela perda de um ente querido, por necessidades financeiras, e por problemas emocionais e espirituais. Eu entrego a ti, Senhor, todas essas almas sofredoras, e clamo pela tua misericórdia e pelo teu perdão, para que chegue com a tua providência e a tua libertação total de toda a obra do maligno. Toca, meu Pai, em cada um, e traga a tua cura e a tua restauração. Traga a tua providência, Senhor, e a tua provisão, os suprimentos, a ajuda e a restituição de tudo o que foi levado pelo mal, e daquilo que foi destruído pelos inimigos. Sar as tuas feridas e tira toda a tua dor, conforta o seu coração e acalma a sua alma, remove toda a ansiedade e angústia do seu peito, e traga o teu alívio e a tua paz. Abençoe o seu dia e fortalece a sua disposição, para enfrentar com fé todas as batalhas e desafios, e assim receber de ti a tua abençoada vitória. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.